O que é 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 O pobre é te parar o baile, a festa sendo mais ardido do que o wasabi Não estou mordidas com a experiência, é a vibe O forte que prevalece, o fraco, você já sabe 500 anos de maldade Alguns falam que o segredo é a simplicidade Pra mim o que te falta é a humanidade O pau que dá dizer se importa com essa fase Se eu saio de inteiro, eu só faço a composta O outro planeta, enviado dos céus Não vem por um comentando o sologrão Esses caras querem me assalm Ah, e querem ter só minha grama O governo me chamando e pedindo umas grama Já falei pra esses caras que isso é igual num adião Não pode usar ninguém Nunca foi minha função ser um herói É isso que vocês acharam que eu era Nem um cuba se eu fui apelidado de Amir e Meio Tô de tanto Seu herói se enganou Voando no céu, avião ou passarão Tratando na festa, olha só com o que eu tô Tem que chegou, tem que chegou Cê achou que eu era seu herói se enganou Voando no céu, avião ou passarão Tratando na festa, olha só com o que eu tô Tem que chegou, tem que chegou Eu não vim pra ser herói, eu vim pra roubar cena Se reconstruir, causando mais problema A verdade que fica rock, hoje eu não vou ter pena Suave, dominar esse planeta já tá no esquema Pra mim isso só dá bom Pra mim se torna por atenção A mídia bapa, meu alvo só olha na televisão Pra eles pouco me foda, só meu desprezo terão Se eu tô na contenção, cês não vão me parar Se ficar no meu caminho, eu te faço me Tô no mundo por um motivo e eu não vou falhar E quando eu tô decidido, não tenho mal pra repetir Se achou que eu era seu herói se enganou Voando no céu, avião ou passarão Tratando na festa, olha só com o que eu tô Tem que chegou, tem que chegou Se achou que eu era seu herói se enganou Voando no céu, avião ou passarão Tratando na festa, olha só com o que eu tô Tem que chegou, tem que chegou Lá 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 Obrigado.